Opa, você entra no score do Vortex Eu? É Por quê? Pra jogar Eu fui expulso, cara Sério? Sem fazer nada Ah, é porque os cara ontem tava falando no grupo lá que tinha uma galera que tava entrando Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.